Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez é aqui para a gente fazer mais uma gameplayzinha de Spirit. Ela tá afina. E eu tô levando a seguinte build com ela aqui pessoal. O pessoal pediu, faz uma playzinha com Devar Hope, Tree of the Hunt e tal. Bom, eu não sou muito adepto a tirar Strider na minha build, mas eu vou abrir uma exceção aqui e vou tentar jogar com essas duas perks que o pessoal tinha pedido para tentar jogar uma partidinha com elas. Bom, tô levando aqui então um feitiço e emoção da caçada, o Tree of the Hunt. Cada vez que alguém toca num totem feitiçado, eu recebo aquela explosãozinha daquela notificação, saca? Ele é um perkzinho mais para me avisar quando alguém estiver fazendo o meu totem aí do Devar Hope, ok? Além de acrescentar que o pessoal faz o totem, né? Para quebrar o totem 10% mais lento também. Bom, tô levando aqui também a grande cereja do bolo, feitiço devorar a esperança, devorar Hope. Cada vez que eu engancho sobre a vente e me afasto a mais de 40 metros... Ou melhor dizendo, mais de 40 metros, já tô acostumado com o barbecue aqui. A mais de 24 metros do gancho e alguém salva essa pessoa, eu ganho uma moeda, um token. Juntando dois tokens, eu fico 5% mais rápido durante 10 segundos, completamente irrelevante. Porém, com 3 tokens, todo mundo ganha o efeito de estado exposto. Ou seja, eu preciso bater uma única vez no pessoal e todo mundo cai instantaneamente, como se fosse um hit kill. E com 5 moedinhas, que é um pouco mais difícil, mas é possível também, eu posso dar mori no pessoal. Ou seja, derrubo com hit e memento no chão. É um perk 880, mano. Interessante também. Tô levando, obviamente, o Rascun Tire pra não ficar perdido na partida. Cada vez que eu engancho o sobre-evento, quem está a mais de 40 metros de mim, eu vejo a aura. E ganho um bom de blood punch no final da partida para cada sobre-evento diferente enganchado. E tô levando, obviamente, pra não tomar dois genes logo de cara. Intervenção corrompida, cada vez que começa a partida, os 3 geradores mais distantes de mim estão trancados por 2 minutinhos, ok? Bom, e nos addons, eu tô levando um combozinho simples aqui. Nada muito, ó meu Deus. Tô levando a flauta enferrujada, que aumenta consideravelmente a recuperação de energia da assombração. Eu recupero meu phase mais rápido e tô levando duração aqui, beleza, pessoal? O Délice Mande K1 aumenta moderadamente a duração da assombração de Amalka, ok? Bom, espero que vocês curtam a partidinha. Não esquece de deixar o like, se possível, comentar. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, e eu fui, tamo junto. Ok. Ficou de novo os mesmos caras, velho? Já joguei contra esse grupo fechado aqui. Vou ter que jogar sério contra eles, tipo, muito sério. Ficou de novo. Tinha que jogar muito sério contra eles, cara. Muito sério. Eu tava com uma build... Não sei quando, mano, mas eu tava com uma buildzinha meio meme de Spirit, velho. Os caras jogaram, tipo, meteram um de enrush, fodido. Ficou de novo. Nossa, ele não olhou pra trás, velho. Ficou de novo. Botou esse cara aqui em cima. Não, não vai dar. Vou ter que dar muita volta. Nossa, passando pela pallet. Vou quebrar esse gen aqui e depois eu vou lá, velho. Eu espero sinceramente que o cara não me tire o Devar Hope, velho. Ok. Sabia, velho. O bom de Amaoka, cara, é que o cara passando no meio dessas plantas faz muito barulho. Ok. Parece sinceramente que ele não tem ADS, velho. O cara tá fazendo meu totem. Não vou conseguir chegar lá a tempo depois. Por favor, não seja Devar Hope. Ótimo, velho. Ótimo, velho. Toma. Agora bate o desespero neles, tá ligado? Agora vai bater um desespero fodido, velho. O outro cara tá procurando desesperado, velho. É o Bill que tá aqui. Ótimo, o cara se matou, velho. Sabia. Nice. Build funcionando por enquanto, hein. Um dele já meteu o barraquete, já. Aqui, ó. Meu totem tá lá do lado de um gen, velho. O cara tá fazendo gerador ali. Ok. Esse Bill também morre, né? Tchau. Será que eu consigo cinco stacks pra dar um memento, velho? Seria nice se eu conseguisse. Ok, já vi pássaros voando, já. Nice. Ela só voltou. Nossa, ela passou por dentro de mim, velho. Ai, 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 cara. Bom. Devor Hope fez o seu trabalho. Queria que ele tivesse feito melhor esse trabalho, mas... Nossa, tem uma palete na frente da outra? Ah, não. É aqui. Ok. 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 Bruno, RK-8. Bill morreu nessa Hulk ali. Ele já vai passar a calma pro Lumi e sair do gen. Esse Lumi é uma Claudete, né, cara? Ou ele é a Nia? Acho que ele é a Nia, né? Colorida, mas... Tô achando que esse cara foi aqui pra trás. Todos eles tão de Iron Will, velho. Sem exceção. Nossa, olha a distância que eu tava disso daqui, velho. Sério. As marcas dele tava bem longe, cara. Bom, essa partida aqui já não precisa mais tryhardar tanto, tá ligado? É só manter e fazer o 4K. Des僅cação. Desculpa. 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 Aparenta. Desculpa. Desculpa. Tchau, tchau. Será que a mina vai ter Unbreakable? Improvável, sabia Sem Strider, sem Strider, né cara? É foda jogar sem Strider Nem o Matinho me ajuda no mapa Ok Timezinho full Strider, hein? Full do full Ué Essa daqui já gastou Unbreakable dela? Que eu posso deixar no chão Ok DS com certeza Não sei se vai ter Unbreakable Provável que vai ter Unbreakable Olha cara, deu uma partida boa Sem controle de gem Só o Corrupt Agora é esperar o DS dessa mina acabar Levanta, mano Levanta Dropa a pallet Sai correndo e a gente faz mais uma chaser Vai lá, eu sei que tu quer fazer isso Eu sei que tu quer fazer isso, tá ligado? Tipo, ela tá com a Unbreakable ali, ó Na Stiga Ok GG Dessa vez Não deu tão bom pra eles Na última deu Não sei por que que o Ace quis se matar no Ganshon, mas... Ok Ahem DS DS Oh, Iron Will, Iron Will, Iron Will Tá ligado? Só o Bill mesmo que não tinha Iron Will Coitado do Bill, velho Fez 3K, mano Tchau